Música Sol Network é uma empresa fundada em 2002, temos 17 anos, nasceu no Paraná, em Curitiba e há pouco tempo a gente começou a expandir a nossa região de atendimento para outros estados brasileiros então hoje estamos na regiões sul e sudeste, além do Ceará. Estamos como integrador de TI, gostamos de dizer que é desde o data center até softwares para usuário final então desde hardware até licenças como Acrobat, como AutoCAD, como Office. Música Os nossos principais fabricantes, vamos dizer assim, são Microsoft, Adobe, Autodesk, Kaspersky, Huawei e Checkpoint. Nós estamos com canais hoje em todas as regiões do Brasil, hoje canal representa para a gente 15% do nosso faturamento a nossa ideia é dobrar esse número nesse ano, nosso ano fiscal acaba agora em dezembro. Música Nuvem é algo muito disruptivo, então mudou muito a maneira de como se compra hardware, como se compra software. Nós avaliamos que a melhor maneira de comprar nuvem é quando dá retorno, então a gente pensa muito no retorno do investimento para o cliente e aí com isso fazemos comparações do que é melhor, se é ele comprar hardware, se é ele comprar software, ou comprar on-premise, ou ir para nuvem. Então após essa análise de retorno de investimento, nós fazemos algumas recomendações de como pode ser comprado. Música Em 2019 a nossa ideia é crescer 50% do nosso faturamento, a gente expandiu para regiões que nós não estávamos, então estamos hoje na região sudeste, além do estado do Ceará, e para o próximo ano as previsões são boas, é crescer pelo menos 30% com relação a 2019. Música A área de TI é muito grande, então a gente não consegue atuar em todos os segmentos, em todas as áreas, então quando a gente tem um canal numa região que nós não estamos, como a Bahia, por exemplo, é importante porque a gente consegue, esse canal já atende o cliente hoje com uma solução que não compete com a nossa, e a gente consegue complementar o portfólio desse nosso canal, e assim é uma situação de ganha-ganha, onde a Solo Network ganha um novo cliente, e o parceiro ganha uma nova receita que não esperava desse mesmo cliente. Música Aumentar as nossas recorrências, sair desse modelo transacional, ou seja, poucas vendas onde o cliente compra apenas uma vez, e sim ter uma recorrência maior, e obviamente aumentar, para a gente aumentar esse número de receitas recorrentes, precisamos aumentar a nossa receita em nuvem, ou em outros softwares que nos gere recorrência, e assim a gente consegue aumentar o nosso faturamento. Música Música Música